Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri Mesmo quebrantado pela vida que escolhi Na janela eu vi Cada estação eu fugi Com as árvores eu permaneço no mesmo lugar No outono, no inverno, eu espero primavera chegar Na estrada eu quis Retornar pra onde parte Da distância avistei a alegria e a esperança Das migalhas que desperdiçamos faremos jantar Eu voltaria atrás Pra tentar me avisar Que o caminho será escuro Mas que Cristo é a luz do mundo Deixe Ele te falar Quem você é Que a palavra te disfarça Que te afogue em sua graça Só a cruz esconderá Que você não é Se paz a mais doce Me deres gozar Se dor Se dor A mais forte Sofrer Oh, seja o que for Tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Amém 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 Amém